Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitura e hoje eu venho-vos contar porque é que eu leio a maior parte dos meus livros em português. Este é um estilo de vídeo um bocadinho diferente do habitual, mas ultimamente eu tenho visto muita gente, especialmente nas redes sociais, a falarem como comprar livros em inglês ou noutras línguas, que muitas vezes os livros portugueses são muito caros e que optam por fazer leituras de outras formas. E então achei que este era um tema interessante para um vídeo, portanto eu trouxe 5 dos principais motivos que me levam a ler e a comprar livros em português. O primeiro motivo é se calhar o mais óbvio, é que eu gosto de ler em português. Português é claramente a minha língua materna, eu leio muito mais rápido em inglês, tenho muito mais facilidade em perceber, sei lá, se calhar se tiver a ler um livro um bocadinho mais técnico ou um livro com uma linguagem um bocadinho mais arcaica, é muito mais fácil para mim perceber todos os termos em português e ler com muito mais rapidez do que leio em inglês. Eu leio muito em inglês, mas português acaba por ser sempre a minha língua de preferência, eu gosto muito mais de ler em português. O segundo motivo é porque eu gosto de importar livros e para mim é muito mais fácil importar livros à minha família e aos meus amigos se eles estiverem em português. Eu tenho alguns livros em inglês que importem em inglês a pessoas que leem em inglês, mas são muito menos, ou seja, são muito menos os meus amigos e a minha família que lê fluentemente em inglês e que me vai pedir um livro importado em inglês do que aqueles que me vão pedir um livro em português porque é a língua que mais dominam ou até a única língua que dominam. Eu gosto mesmo muito de importar livros e estando em português é sempre muito mais fácil. O meu terceiro motivo é para aumentar o número de leitores em Portugal. Não há uma tradição de ler em Portugal. Por mais que a gente queira implementar isso, atualmente isso não existe. E os números são muito claros. São pouquíssimas as pessoas que leem sequer um livro por ano em Portugal. E o facto de eu comprar em português, de ler em português, de recomendar um livro, seja aqui no YouTube ou em família ou um amigo que sei que vai gostar, ou eu falar de livros, ou ler os livros, ou recomendar os livros, comprar os livros em português, estou a tentar espalhar também este amor pela leitura e tentar também criar novos leitores. O meu quarto motivo está diretamente relacionado com o terceiro, que é para ajudar as nossas editoras. Muitas vezes a gente queixa-se que os livros em português são muito caros e eu vou ser 100% honesta e dizer que eu sou uma das pessoas que se queixa que os livros são demasiado caros em português, mas eu sei porque é que eles são caros. Eu sei que as editoras não têm culpa, na sua maior parte, de os livros terem esse preço. A é um mercado editorial muito, muito pequeno em Portugal. Basta dizer que em Portugal a média está que o português não compra sequer dois livros por ano e se nós formos ver por aí, por exemplo, eu compro vários livros por mês, então sei que há muita, muita gente que não compra sequer um livro num ano. Portanto, as nossas estatísticas são mesmo devastadoras para quem gosta de ler. Os portugueses, na sua maioria, não compram livros. Na sua maioria não leem livros. E então as editoras vendem para um grupo muito pequeno e não conseguem fazer dinheiro com isso sequer para sustentar a impressão, muitas vezes. Têm muitas vezes prejuízos por causa disso. E claro que a opção mais barata é nós irmos comprar em inglês que sai muito mais barato porque o mercado deles é muito maior e conseguem ter preços muito mais baixos e ainda assim cobrir os custos de produção. Mas se nós deixarmos de comprar livros em Portugal, isto acaba por ser um ciclo vicioso e nós vamos continuar sempre a ter livros mais caros. Se todos comprarmos um livro de vez em quando, então conseguimos cobrir todos os custos, conseguimos que as editoras comecem a baixar os seus preços. Portanto, ajudar as nossas editoras é sem dúvida um motivo muito, muito válido para ler em português. E o meu quinto motivo é porque eu gosto de apoiar os autores nacionais. Nós mais depressa conhecemos um autor que mora na esquina qualquer de uma rua dos Estados Unidos do que conhecemos um autor que mora na esquina da nossa rua. E infelizmente nós somos bastante culpados por isso porque nós muitas vezes pegamos mais depressa num livro estrangeiro do que num livro português. Eu contra mim falo, eu leio muita literatura estrangeira, mas tenho andado a tentar corrigir isso, tenho andado a tentar ler mais autores portugueses e tenho conseguido inserir nas minhas leituras vários autores diferentes para também conhecer um bocadinho mais e ver também de que autores é que gosto mais e de que géneros gosto mais. Mas nós temos que ter noção que mesmo para um autor ser traduzido e ser mandado lá para fora é muito, muito difícil e nós andamos sempre a ler autores que vieram de lá para fora para cá e nós não estamos a ajudar os nossos autores a ir daqui para lá. E esse também é um papel nosso, ler os nossos autores, apoiá-los, ajudá-los, porque a escrita em Portugal é muito difícil, é muito, muito difícil sobreviver da escrita em Portugal e se nós conseguimos apoiar um bocadinho mais os nossos autores, conseguimos dar-lhes um bocadinho mais de apoio para não deixar que a escrita em Portugal morra, porque é mesmo uma pena. Nós temos excelentes autores nacionais e é nosso dever ajudá-los e apoiá-los com tudo o que nós pudermos. E é isso, pessoal. Estes foram os 5 principais motivos que me levam a comprar e a ler muitos livros em português. Não sei o que é que acharam deste vídeo, eu achei uma ideia bastante interessante e estou a pensar talvez fazer o oposto, porque é que eu leio livros também em inglês. Digam-me se vos parece interessante. Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever o meu canal para me apoiar neste projeto. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!